Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês no vídeo passado como pega a tocha. Eu vou deixar nos comentários do vídeo, no vídeo, e vou dizer nesse vídeo como pega a tocha. No minuto 20 e 33 segundos, eu ativo uma alavanca. Naquela área, quando a porta abre, investigue a área que você vai encontrar a tocha, entendeu? Vídeo passado, minuto 20 e 33 segundos, eu ativo uma alavanca, abre-se uma porta, investigue a área e você vai achar a tocha com o cara. Pronto, eu tenho ensinado como é que pega a tocha. Vídeo passado. Agora vamos começar aqui. Bom, nós estamos no distrito da catedral, vou falar com ele aqui. Ganhei um item por ter mandado alguém pra cá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até que esses pássaros são mais fortes que os anteriores. Escuta de madeira. Aqui tem um grade fechado por um dispositivo. Vamos retornar. Vamos lá. Vamos atacar agora. Vamos atacar agora. Peguei a nova zona. Foi ótimo. Vamos atacar agora. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa... O que é isso? 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 Aqui um dispositivo... Oh, que é isso? O que é isso? É uma coisa sobre o meu portão Será que abriu outro? Vamos lá ver Não abre o outro Não abre o outro Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos se sentindo um pouco perdido Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Não, vou pelo outro caminho Tem um dispositivo aqui Ah é o mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hum Duro de matar 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 Vamos lá. Vamos lá por aqui. Me mato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porta trancada pro mecanismo. Vamos lá. 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 Outro mecanismo aqui Ah, já sei por onde ir já O cara aqui dos produtivos Um pra cá Peri a skinha que não peri Aqui ó Peri 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 Oh, my, what a queer scent. But I take it over the stench of blood and beasts every day. What is it, then? I'm off during hams, so if that's what you're here for, I'll leave you to your own devices. If that doesn't do it, come back in the morning, darling. Oh, my God. Come on, you. Come on, dude. Oh, my God. Oh, my God. I'm not so bad at the bottom of the tower. O gramado 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 Miseria é recuperada. Vamos lá, subindo aqui. Vamos lá. Fica retrancado o portão aqui. Ah, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O resto do item vós por esse lado. Vamo lá por aqui Chefão Perdi 10 mil pontos Gente, putzgrila Que vacilada que eu dei Gente, se for chefão Eu termino por aqui o vídeo Parece que é chefão Que vacilada bonita Não foi gente que eu dei, putzgrila Dez mil de negócio Mas vou recuperar rápido Vou dar o pad aqui, recuperar rápido Virou capeta Bom, vou deixar o chefão me matar Depois eu Eu me agito E tem um compromisso aqui Se ela tá lembrando Vigar Amélia Eu vou deixar o chefão Mas a gente obrigado por assistir Espero que você comece Deixa o like Até o próximo vídeo